Uma dica de passeio para a criançada é o primeiro zoológico de insetos do Brasil. O espaço dedicado aos pequenos seres vivos da terra é reconhecido pelo Ibama. Fica no bairro da Vila Mariana e pertence ao Instituto Biológico de São Paulo. Estamos cercados por insetos. Alguns provocam reação negativa. As saúvas, por exemplo, já foram responsabilizadas pelos males do Brasil por atacarem as plantações. Lá no formigueiro, embaixo da terra, elas abrem um buracão. Me ajuda aqui todo mundo, me ajuda a abrir um buracão. Elas abrem um buracão enorme, olha que buracão gigante. E elas jogam todo o lixo delas lá dentro. Ela joga lixo na rua? Não. Joga lixo na natureza? Não. Combater a má fama e mostrar a importância desses pequenos seres vivos da natureza são os objetivos do primeiro zoológico de insetos do país, que funciona no Museu do Instituto Biológico, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O inseto tem um papel fundamental como reciclador de material. Um exemplo disso são os cupins em matas, em florestas, onde reciclam o material orgânico. Mais de 90% das espécies tem essa importância. Os insetos prestam vários serviços ambientais. Alguns controlam outros insetos, que destroem lavouras. São bioindicadores. A simples presença deles revela que a natureza está em equilíbrio. O planeta dos insetos tem uma grande diversidade de espécies. São conhecidas mais de um milhão no mundo. E o cálculo é que com o avanço das pesquisas deve chegar a sete milhões. Os insetos representam mais da metade dos seres vivos da Terra. Ao passear pelo zoológico de insetos, uma amostra da biodiversidade é revelada. Olhares fascinados acompanham as explicações. O que é isso daqui? Cigarra! Cigarra! Muito bem! Olha o som da cigarra! Cigarra à noite. Olha a outra cigarra! Cigarra à noite. Você conhece o bicho cesto? É encontrado em cafezais. No cesto, a fêmea coloca os ovos. Onde está o inseto? Achou o bicho pau? Para se defender dos predadores, ele fica camuflado. Imita com perfeição um galho. Aqui está reunida uma família completa. O macho tem asas. A fêmea é maior e carrega os ovos. O menorzinho é o filhote. Nós estamos tentando fazer uma educação ambiental, proporcional à informação que a gente dá a todas as crianças. Se eles souberem o comportamento, eles terão mais condições de estar respeitando e fazendo a manutenção deles na natureza. O bicho da seda, originário da China, é explorado economicamente pelo homem há mais de 3 mil anos. A lagarta se alimenta da folha de amoreira. Ela solta uma substância que se solidifica no ar, com a qual é feito o casulo, que tem de 500 a 2 mil metros de fio. Para fabricar um quilo de seda, haja trabalho. São necessários 3 mil casulos. O mundo dos insetos também chama a atenção dos adultos. A gente vem aqui ver vários insetos, né? Que talvez a gente encontre na natureza, só que não sabe o nome correto dele. Ficar perto, tocar. São as estratégias para mudar a forma de ver os insetos. Na visita a este zoológico, as crianças saem diferentes. Eu estava fazendo carinho. Precisa cuidar direitinho? É, tem que cuidar que nem um bebezinho. A lagarta é muito legal, ela não faz nada. Antes você conhecia ou é a primeira vez que você está vendo? Primeiro. Eles são importantes na natureza, os bichinhos? São. Por quê? O que eles fazem? Eles protegeram a natureza. A seca persiste na região nordeste do Brasil. E este é o tema do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. Passados em parte do semiárido brasileiro os momentos mais dramáticos da última seca em 50 anos, a impressão no resto do país é de que o problema está superado, tal a escassez de notícias a respeito. E não é assim, nem nos lugares onde chuvas amenizaram a situação, nem em grande parte de mais de 1.400 municípios onde foi decretado o estado de emergência ou de calamidade. Até mesmo porque só uma parte dos recursos anunciados pelo governo federal foi liberada. E persiste a falta de carros-pipas para municípios onde a água continua a faltar. Da mesma forma como faltam recursos para a perfuração de poços. Na verdade, falta tudo. Uma conferência de cientistas mostrou recentemente que apenas 7,5% do território da Caatinga são protegidos por unidades de conservação. E só 1,4% são áreas de proteção integral. Essa é uma das razões para o desaparecimento de parte importante da biodiversidade do bioma, onde quase 50% do território já foram desmatados. E isso pode aumentar com as secas prolongadas. É grave, porque nas áreas onde já se conseguiu ter amostras das espécies do bioma, 932 são de plantas, 241 de peixes, 591 de aves, 221 de abelhas, 178 de mamíferos, 172 de répteis, 79 de anfíbios. Mais de 30% da flora são de espécies endêmicas. Só acontecem ali e podem ser muito importantes para a indústria farmacêutica, a área de alimentação e várias outras. É quase inacreditável que grande parte do desmatamento ainda se deva à utilização como lenha da vegetação, seja em residências, seja, por exemplo, em indústrias metalúrgicas ou que fabricam gesso. Há soluções possíveis, mas dependem de ação enérgica dos governos federal e estaduais. Impedir o desmatamento, implantar formas adequadas de geração de energia, disseminar o uso do fogão ecológico que reduz muito o consumo de lenha. Mas tem faltado vontade política para contrariar interesses que costumam ter influência na área eleitoral. E você vai ver a seguir, uma entrevista com a bióloga norte-americana pioneira em biomimética, a área da ciência que imita os processos da natureza para inventar produtos em benefício dos seres humanos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O Repórter Eco volta daqui a pouco.